gravando então. Bom, gente, nós já falamos então sobre, nós fizemos aquela introdução sobre o movimento Fé e Política e que nós daríamos um caminho, numa perspectiva diferente do movimento Fé e Política, pensando justamente o que é a fé e o que é a política para o cristão na sociedade atual. Aí na segunda aula nós falamos o que é a fé à luz da Bíblia, especificamente o Novo Testamento, enfatizando o Novo Testamento, porque é o que mais nos interessa aqui na perspectiva cristã. E hoje a gente vai falar da política também nessa mesma perspectiva cristã, ou bíblico cristã, se vocês quiserem. Eu vou partilhar uma apresentaçãozinha aqui que eu preparei para esse momento. Deixa eu fechar as mirões de janelas aqui para facilitar para a gente. Prontinho. Vocês enxergam aí, né? Deixa eu colocar para apresentar. Ah, é. Aqui nesse software ele não aparece mesmo. Eu estou gravando de fora, porque eu não tenho acesso a... Essa conta aqui, ela ajuda a gente para não ter que ficar trocando de sala, porque ela dá mais de uma hora. Agora eu não posso gravar por aqui, entendeu? Aí eu gravo de fora, mas está gravando sim. Tá? Muito obrigado por perguntar. Eu às vezes esqueço. Está gravando sim. Bom, vamos lá. Bom, gente. Então, retomando aqui essa perspectiva que eu anunciei. Bom, para falar de política, a gente vai ter que ir antes aqui e pensar algumas questões. Quais sejam? Primeira coisa, o próprio conceito de política, né? O que é política? O que a gente entende como política? Isso é importante. A compreensão política atual, na nossa sociedade ocidental, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Ela deriva do grego, né? A tradição política deriva do grego. Por isso é importante a gente ir no grego verificar o que... Quais foram as primeiras concepções e até hoje. A etimologia da palavra, né? Ela tem duas raízes principais aí. Que é politikós e politéia. Então, essas duas primeiras raízes aí, elas nos dão duas perspectivas diferentes e muito amplas sobre o que seja política. A politikós, a primeira delas, a gente poderia sintetizar com relações entre grupos sociais que integram a polis, ou a cidade. Polis, em grego, é cidade. Então, relação entre os grupos sociais. Veja, uma primeira coisa aqui que a gente precisa notar, né? Não fala de indivíduo aqui. Política grega, ela trata sempre no coletivo, sempre de grupos, de comunidades. Tudo bem? Então, relação entre grupos sociais que integram a cidade. Essa é uma primeira raiz. A segunda raiz, politéia, ela já se dirige mais à política institucional, à instituição. Seja a instituição da cidade-estado, enquanto a sua organização social, coletiva e comunitária. Seja na perspectiva de gerenciar a própria cidade. Então, aqui já tem essa perspectiva das instituições sociais. Só que os gregos veem isso sempre a partir do exercício da liberdade. Olha que importante. Para os gregos antigos, e hoje ainda, o idioma grego, ele não consegue separar, portanto, a política da vida em sociedade, na relação com as instituições sociais, como exercício da liberdade. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Por quê? Porque são os seres humanos que, ao exercerem a sua liberdade, fazem a política. Olha que importante. Não há liberdade sem o exercício político, para os gregos. Isso é fundamental a gente compreender. Liberdade, comunidade, instituição social e relações entre os grupos sociais não se separam, pelo contrário, se somam nesse conceito de política. E a política é o exercício da liberdade do ser humano. É a atividade do exercício da liberdade. É por isso que, na Grécia Antiga, pouquíssimos podem fazer política. São apenas os homens livres, que são brancos e são proprietários de terras. Um grande proprietário de terras. Pode falar, Irene. Nesse caso, é proprietário de terras e de pessoas. Sim, vamos lembrar que é uma sociedade escravista, sem sombra de dúvidas. Cuidado, a escravidão aqui não é escravidão africana ainda. É um outro tipo de escravidão. Inclusive, os escravos são os... A pedagogia nasce da escravidão grega. Os escravos são os pais da Gogo. São os responsáveis por criar as crianças. Porque nem para isso as mulheres servem. Percebam aqui a criticidade que estou falando. Não que eu concorde com isso, mas naquele momento era isso. As mulheres são só para procriar mesmo. Elas não têm sequer o direito de educar as crianças. Porque isso os homens escravos, escravizados, é que fazem. Agora, tem uma outra coisinha aqui que eu quero sinalizar. Mesmo na Grécia Antiga aqui. Na etimologia da palavra política. A política como exercício da liberdade de homens livres, criando instituições e gerenciando a própria cidade para as relações dos grupos sociais dessa cidade, que se materializa nas leis. Então, um outro nível da política que a gente poderia dizer. O nível máximo da política seria a fabricação das leis, a constituição das leis para os gregos. Isso é importantíssimo, porque a lei aqui adquire um status do sumo fazer da liberdade. Olha que importante. Então, a lei aqui tem o quê de sagrado? Se você quiser, não misture sagrado com a nossa tradição judaica cristã. É um outro tipo de sacralização, porque o sagrado aqui tem a ver com o bem, com o belo, com o justo. Na sociedade grega antiga. Então, é isso. Política tem essa dimensão para os gregos antigos. Se a gente pega a política de Aristóteles ou a República de Platão, que são aqui as duas grandes bases da nossa política ocidental, elas têm tudo isso em consideração. A gente não consegue compreender a política em toda a nossa cultura ocidental. Lembra que na primeira aula eu falei um pouquinho da cultura ocidental? greco-romana, cristandade medieval, renascimento, modernidade, e hoje a contemporaneidade. Toda essa cultura de mais de 4 mil anos está, política, a gente está falando só da política aqui, está assentada sobre essa concepção de política. A gente não consegue entender nada da política contemporânea se a gente não se remete a essa tradição grega aqui. E aí, querem participar? Querem falar alguma coisa? Até aqui tudo bem? Estão acompanhando? Sim, eu só quero fazer uma pergunta, assim, curiosa no sentido de que, na Grécia com o Centro Urano, eles conseguiram, se bem que o tempo que a gente vê hoje, eu acho que não, mas enfim, eles conseguiram manter essa política, Irene, essa pergunta pós-globalização, ela é muito complexa, assim, né? Porque você ainda tem comunidades... Vamos lembrar que a Grécia é um ovo, né, gente? Se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, né? Agora, mesmo sendo muito pequena e ela sendo também globalizada, fazendo parte da globalização, então, hegemonicamente, quer dizer, a política que se impera lá hoje é a política moderna europeia, como é aqui. Não tem muita diferença. Se a gente olha o Siriza, que é um dos últimos grandes fenômenos da política grega, a gente vê que é um partido moderno europeu, assim como os outros. Assim como os brasileiros, etc. Agora, você ainda tem grandes raízes ali na Grécia que são fiéis a isso aqui que a gente está dizendo? Tem, Irene. Tem, sempre tem, né? É a mesma coisa que se a gente perguntar hoje se no Brasil há comunidades que são fiéis à política do século XIX. Tem, né? Mas não é hegemônica, obviamente. Não é. Beleza? Legal. Então, é isso. Isso é muito importante, gente. A gente compreender para poder pensar a política na cultura ocidental. Como um todo. Não é à toa que a Grécia, se você pensar bem, a Grécia, quando que ela entra como cultura ocidental? É só no século XVIII, olha só, que começa a se falar da Grécia como ocidente. Até o século XVIII, que foi ontem, do ponto de vista histórico, a Grécia é oriental. Por quê? Porque, obviamente, ela faz parte das culturas orientais, ela se relaciona muito mais com as culturas orientais, até porque a Europa, até o século XVI, não era ninguém na fila do pão, né? Vamos lembrar. O que era a Europa? O que a Europa tinha a oferecer para o mundo até o século XVI? Nada. Nada mesmo. Nada versus nada. Tanto é que os povos que eles chamam de bárbaros, né? Vamos poder chamar assim, pejorativamente, mas os otomanos, sobretudo, né? Eles se tiam a Europa toda buscando o quê? Terra. E eles não encontram nada mais aqui do que terra. E em 1454 eles vão embora, né? Terminam de ir embora. Eles vão aos poucos, mas voltam. Por quê? Porque é uma terra muito inóspita, etc, etc, para o modelo de vida deles, né? Alguns se estabelecem, obviamente, fundando alguns países, inclusive, que a gente conhece hoje os países anglo-saxões, né? Portanto, de origem saxã, que é o que a gente chama, é um dos povos que a gente chama de bárbaros aí. Mas a maioria voltou, né? Para as suas origens e não ficaram. Então, até 1500, 1492, a Europa não tem nada a oferecer. A Europa está extremamente endividada com o restante do mundo até em 1492, principalmente Portugal e Espanha com o restante da Europa. E o milagre do encontrar os povos à América é o que faz com que a Europa consiga concentrar dinheiro e recursos para poder depois se impor como globalização, né? Como globalização. Então, graças à escravização africana e invasão americana, que a Europa consegue condições de se impor como cultura mundial na globalização, né? Que é o que a gente chama de eurocentrismo. Mas até aí, nada. Bom, pois bem, eu já estou preparando o terreno aqui também, Jossi e Irene, para sexta-feira, para quem quiser falar de sexta-feira, já estou preparando o terreno, fazendo comentários com hoje, porque é importante para a gente também entender aqui. Mas o centro... Isso, mas o centro da nossa aula hoje é a política bíblico-cristã. Mas para a gente entender a política bíblico-cristã, sobretudo o legado dela para hoje, que é muito grande, por menos que a gente possa imaginar, a gente precisa entender todo esse caminho. Bom, portanto, hoje, a própria tradição grega antiga, ela foi se perdendo no caminho. E quando que ela se perde mesmo? É justamente com a Europa se impondo como cultura a ser a cultura mundial, ou seja, a globalização, que se dá a partir de 1492. A primeira globalização. Depois nós temos a segunda globalização. Para entender essa coisa de globalização, primeira e segunda, tem um documentário de um dos maiores geógrafos do mundo, que é muito estudado no mundo inteiro, e é um grande brasileiro aqui da região do interior de São Paulo, que é o Milton Santos. Tem um documentário sobre as obras dele que chama O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Já viram esse documentário? Já viram? O Mundo Global Visto do Lado de Cá? Quem nunca viu aí? Não? Não? Querem assistir só a introdução dele? Porque se eu só falo, vamos assistir, porque é importante para a gente entender isso. Depois vocês assistam o restante. A introdução é rapidinho, cinco minutos aí. Se você quiser entender a política atual, o mundo atual, tem que ver esse documentário. Melhor ler as obras dele, obviamente. Mas se você assistiu o documentário, já ajuda bastante. É um documentário que não é muito grande, de uma hora e meia. E vamos pôr ele aqui para a gente assistir a introdução. Deixa eu achar a janelinha aqui de novo. Cadê vocês? Ai, meu Deus. Está aqui, eu acho. Só que eu tenho que fechar aqui. Tirar. Pronto. Eu assisti esse documentário na Lara Mara. Olha que legal. O Milton Santos é um dos caras que mudou a forma de estudar geografia no mundo. No mundo. Muito respeitado. Vamos lá. Espero que vocês gostem dessa introdução. Vou ficar por aqui. Tchau. 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 Obrigado. 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 Legal, né? Um pouco disso, né? Para entender a globalização, precisa entender aí. nesse período da globalização, ou seja, o período atual, a gente abandonou quase que totalmente a nossa raiz grega política. Então, a forma de conceber política hoje já não tem mais nada a ver com a forma política anterior, que nós seguimos ali durante um grande período da nossa história ocidental. Espera aí que eu estou com um problema forte. Vou tirar aqui. E aí, nesse sentido, então, nesse sentido, então, que hoje falar de política é quase que exclusivamente falar de gestão e disputa pelo Estado para governar a sociedade. A política se tornou isso, ela se tornou a disputa pelo aparelho do Estado para governar a sociedade. E especificamente para os grupos maiores, para as nações maiores, diria Estados Unidos, Rússia, China, de alguma forma a Índia está um pouco aí, é também gestão da guerra. Por quê? Porque a forma de fazer política é gerindo guerras. Percebam, o PIB dos Estados Unidos, a maioria do PIB, que é a maior economia do mundo ainda, 51% do PIB, ou seja, a maioria do produto interno bruto dos Estados Unidos, é militar. Então, fabricação de armas, de dispositivos e tecnologia militar para a guerra. Então, o Estados Unidos só é a primeira economia do mundo por conta da guerra, da gestão da guerra. E assim também não é diferente com a Rússia, tanto é que agora estamos numa guerra. Inclusive, ontem ou hoje, o Putin se reuniu com o conselho nuclear. Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso. E por que ele está fazendo guerra na Ucrânia? Diversos motivos, dentre eles, para salvar a economia da Rússia que estava indo para o Beledão. Então, destrói-se o país, depois vai lá para reconstruir e consegue levantar a economia. Coisa que os Estados Unidos fazem também há décadas. A China, por uma outra vertente, está mais na questão da disputa do Estado. E ela tem um aspecto cultural muito forte. Então, a gente percebe o quanto que os grandes polos do mundo, econômicos, políticos, a presença de chineses é muito forte. É muito forte. E dos produtos chineses, também, principalmente. Tudo bem? Então, por favor, Irene. Sem dúvida, Irene, Israel, um tanto também cultural, numa outra perspectiva, menos econômica e mais política e ideológica. Vamos nos lembrar que a forma de concepção... Ah... Fugiu a palavra agora, meu Deus. Mas é, de alguma forma, um fundamentalismo que vem das próprias raízes... É, 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 é... Das próprias raízes... É, é... Caramba! De um antissemitismo, né? De um antissemitismo, essa é a palavra, né? Um fundamentalismo cristão antissemita, que é muito forte nos Estados Unidos há algum tempo, tem chegado no Brasil, por exemplo. Mas não só no Brasil. A extrema-direita neoliberal, qual Bolsonaro é o grande representante, tem ali um Q fundamentalista antissemita, muito forte, né? Muito forte. E aí a gente precisaria desdobrar aqui horas e horas para poder explicar isso. Mas, é... Sim, então Israel também está nesse bojo. E aí, por isso que a tecnologia também acompanha um pouco essa ideologia da extrema-direita, Irene. Da extrema-direita atual. Que é muito recente, inclusive, né? É muito recente. Para entender o surgimento da extrema-direita, tinha um documentário na Netflix sobre a Cambridge Analytica. Vocês chegaram a assistir? É importante entender. Porque ali que se operou ideologicamente essa nova direita, que a gente chama de extrema-direita, mas é uma ultradireita, na verdade, que se apoia em fundamentalismo, seja cristão, seja antissemita, em alguns lugares. E agora, na Itália, foram eleitos. E ali, o fundamentalismo ganha uma outra forma, que é o anti-migração, o anti-migratório. Então, nessas perspectivas fundamentalistas aí, Israel está muito presente culturalmente, exportando isso para o mundo, dado uma forte presença intelectual, antissemita em Israel ainda. Cuidado, né? Há, em Israel, inclusive agora, no atual ministro, uma presença muito forte da ideologia antissemita. Isso não quer dizer que toda a política israelense atual seja antissemita, menos ainda que o povo israelense seja antissemita. Não estou dizendo isso, tá? Vamos lá. Bom, a gente já entendeu, então, agora, essas raízes, né? E como que a política, de alguma forma, no Ocidente, foi se transformando para a gestão da guerra. Eu já citei aqui o exemplo do... Eu já citei o exemplo do debate de Valadolid. Não citei? Na outra aula. Debate de Valadolid, controvérsia de Valadolid. Eu cheguei a citar isso ou não? Para falar de identidade? Não? Desculpem. Eu estou meio cansado, eu confundo poucas coisas. Que bom que eu não citei, então, para falar aqui. Hugo, qual seria um fato que a gente percebe muito essa mudança política, né? O que foi o debate de Valadolid? O debate de Valadolid foi encomendado pelo Papa Carlos V, né? O Papa Espanhol, para poder discutir juridicamente, olha só, ele chamou os dois grandes juristas da época, que um deles, Juan Guinness de Sepúlveda, e o outro, Bartolomé de las Casas, não sei se vocês já ouviram falar, o Bartolomé de las Casas era bispo no México, né? E o Juan Guinness de Sepúlveda só viveu na Europa, e os dois debateram durante três anos, de 1551 a 1553, né? Cerca de três anos, não chegou a ser três anos exatamente, mas eles tiveram diversas sessões, diversos debates, sobre se os povos encontrados aqui na América são seres humanos ou não. Olha só, isso aqui é uma virada muito, muito interessante ali, na política, né? E qual que é o preceito aqui, que está por trás? Porque imperava na política atual a possibilidade da guerra justa. Francisco de Vitória era um dos grandes filósofos que debatiam sobre isso, a guerra justa aos povos menos civilizados. Então, ao chegar aqui, Portugal e Espanha dominaram, não sei se vocês viram na introdução do documentário do Milton Santos lá, cerca de 70 milhões de indígenas foram dizimados. Há documentação sobre isso, isso é história, não é um dado aleatório, cerca de duas mil culturas foram extintas, não sobrou nada, né? O Bartolomé de las Caças, ele escreve em alguns livros dele, ele vai narrando as sessões de tortura, ele fala isso daqui é ser cristão, e ele narra as torturas, estúpios coletivos, ele mostrando a crueldade, né? É muito forte, assim. Um dos livros dele que ele narra isso é... Deixa eu lembrar o nome, faz muito tempo que eu não leio, mas eu tenho ele em PDF, inclusive em espanhol, se vocês quiserem. Das Índias Ocidentais, alguma coisa das Índias Ocidentais, deixa eu colocar aqui, se não... se não, eu não consigo continuar a aula das Caças. O Paraíso Destruído, brevíssima relação das Índias Ocidentais. É isso, né? A Sangrenta História da Conquista da América Espanhola. Se procurar, eu acho que tem, inclusive, já em português esse livro. Ele narra as sessões de tortura, né? Enquanto o bispo da igreja, ele vai narrando, ele... Tem algumas teorias que falam que o Bartolomeu Delas Casas foi o primeiro pensador latino-americano, né? Apesar de ser espanhol, ele começa a ver com os olhos de cá, né? Primeiro pensador latino-americano, justamente nessa fusão, né? É claro que brasileiros e indígenas tiveram muitos anteriores à chegada dos europeus. Mas, a partir da chegada, né? Ele é tido como um dos primeiros teóricos ali. Pois bem, bom... Então... Bartolomeu Delas Casas. Bartolomeu Delas Casas. Eu vou escrever... Quer que eu escreva no chat? Vou escrever aqui. Bartolomeu Delas Casas. E o livro... Deixa eu pegar aqui... Onde eu achei... Aqui... Ó, inclusive... Quer ver só aqui? Isso daqui já é o link? Não, isso daqui é o link pra comprar o livro. Eu não quero que vocês comprem, a não ser que vocês queiram comprar. Mas você acha a PDF fácil. Se vocês não acharem, eu tenho espanhol pra quem quiser. Mas aí tá o link pra você conhecer o livro. Bom... Então, a nossa história aqui hoje, né? Depois dessa contextualização feita da política, É entender na Bíblia, né? O que é política especificamente na Bíblia cristã, do Novo Testamento pra cá, né? E o quanto que essa política da Bíblia, hoje ainda está presente, né? O quanto que a gente consegue perceber presente ainda hoje, na cultura ocidental. Bom... Quando a gente vai procurar sobre política na Bíblia, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Vocês que fazem teologia há algum tempo já lembram muito bem que, primeira coisa, A Bíblia não é um livro conceitual ou histórico e daí por diante, né? E eu tô falando, falando, eu espero que esteja gravando o som, mas ele ficou, ele parou a hora que eu mostrei o documentário ali. Ele parou, deixa eu ver se consigo voltar. Aí, pronto, tá a janela aqui. A gravação provavelmente foi afetada, mas o som gravou tudo. Bom, eu tenho que olhar em quatro janelas aqui pra poder gravar. Vamos lá. Então, a Bíblia não é um livro conceitual, não é um livro científico, não é um livro histórico. Vocês já sabem bem que é um livro onde tem as narrativas das comunidades sobre a sua experiência de fé. Isso é a Bíblia. Mas é claro que a gente pode compreender aspectos das culturas dessas comunidades a partir da narrativa delas. Tem um filósofo francês contemporâneo que eu gosto muito, não é mais vivo, mas o nome dele é Paul Ricard. Já ouviram falar sobre ele? Paul Ricard tem um livro, vários livros lindíssimos. Eu coloquei aqui no chat o nome dele. Um deles é A Simbólica do Mal. Esse livro é fenomenal, se vocês quiserem ler. Eu não lembro se ele é cristão, mas os livros dele, com certeza, dialogam ali com o judaísmo, com o cristianismo. E eu falei dele, mas porque eu estou dizendo que justamente ele traz aspectos também de toda essa tradição judaica cristã para a política atual. Pois bem, então, a partir do conceito de simbólica que o Paul Ricard elabora, ele mostra métodos da hermenêutica. Como que é possível a gente ir na Bíblia ou ir em qualquer obra cultural de qualquer povo e tirar aspectos culturais deste povo. Então, isso é ciência, não é achismo. Isso é importante a gente lembrar. Porque hoje, a Josi começou a aula falando disso, é muito difícil hoje a gente saber em que narrativa confiar e em que narrativa não confiar. Porque é muito achismo, basta lembrar. E isso é uma coisa que me deixa... Eu já, inclusive, acho que eu tive uma conversa particular com a Irene sobre isso. O quanto me deixa triste ver essa molecada, e molecada aqui no sentido não pejorativo, mas essa meninada nova, que não passaram por faculdade por nada, ganham tanto dinheiro com tudologia. Já viram, gente? O que é tudologia? Tudologia é poder falar de tudo, né? Falam de tudo, gente, mas falam de tudo. É isso, Josi. Influencer, né? Tem um canal, e aqui eu provavelmente já vou arranjar a briga, hein? Um canal que fala que é um canal de história. E eles pegam bastante no Brasil. Chama Brasil Paralelo o canal. Vocês já viram? Então, aquilo ali não tem nada de científico, gente. Aquilo ali é tudologia, é influenciamento, é influenciação, né? É influência. Uma ótima estética, porque tem muito dinheiro injetado aí de grandes grupos econômicos, inclusive, né? E ali, eles constroem uma narrativa da história do Brasil que não tem base científica alguma. Todos os historiadores do Brasil repudiam aquilo. Obviamente que deve ter algum historiador metido ali no meio, né? Ideologicamente, mas aquela ali é ideologia pura, né? Então, a gente precisa entender o que é ideologia e o que é ciência. O que é produção do conhecimento científico, né? Isso é uma coisa que a gente precisa separar. Paulo Freire fez muito isso. Vários outros teóricos e teóricas fizeram isso. Separar o que é ideologia do que é conhecimento científico e produção do conhecimento científico. Oi, Daniel. Pode falar. Como é que a tradução chama isso? Tudologia. Tudologia. É um aló... Tudologia é o contrário. É nada. Nada-logia. Tudologia. Não tem nada. Não tem isso. Não é tudo, não. É nada. Gente, esses podcasts, você assiste duas, três horas de bate-papo ali, um grupinho de pessoas, duas, três pessoas ali, não falam nada com nada, né? Mas é, sabe, tudo muito superficial, né? Você não consegue tirar nada ali. Obviamente que uma coisa ou outra é interessante quando vai alguém que tem alguma experiência e tal, mas isso não é conhecimento, né? Isso é bate-papo, isso é... Eu, como professor, eu era odiado por alguns grupos da filosofia, sobretudo, que eu me opus à filosofia de boteco, né? Mas não, na universidade, eu falei, quando a gente estiver no boteco, a gente pode conversar, jogar conversa fora, mas na universidade não é lugar de filosofia de boteco. Na universidade é lugar de a gente estudar filosofia. E aí eles ficavam doidos, né? Porque eu queria estudar mesmo, né? E eles queriam fazer filosofia de boteco na universidade. Eu falo, não, gente, aqui não é lugar. A gente tem que saber se... E essas gerações estão vindo assim, né? Estão vindo nessa. Ah, vamos só conversar sobre isso, né? Não, né? Não, vamos fazer ciência, né? Bom, tudo isso para dizer que a gente consegue, sim, tirar da Bíblia, com metodologias científicas, alguns aspectos culturais importantes. E o que a gente vai fazer agora é justamente uma perspectiva hermenêutica. Já estudaram o que é hermenêutica, é a interpretação. Então, a partir de um método de interpretação, a gente vai pegar alguns aspectos da cultura semita, em primeiro lugar, porque a gente não entende o que é política para as comunidades bíblicas se a gente não entender o que é cultura semítica. E depois a gente vai se aprofundando nisso. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos avançar. Primeira coisa, a gente precisa entender quem foi o povo semita. Precisa ter pelo menos uma ideia aqui. Por isso que eu peguei a Wikipedia, que é só para dar uma ideia mesmo. Depois eu passo o slide para vocês, vocês podem clicar em cada um desses linkzinhos aqui e conhecer um pouquinho de cada um desses etos, ou dessas comunidades, ou desses grupos culturais. Mas só para a gente ter uma ideia, os povos semitas, que são muitos, eles têm esse nome porque eles descendem de Sem. Se você quiser, escreve Shen, que é um dos filhos de Noé. Tudo bem? Então, os povos semitas descendem de Noé, portanto, e do filho dele, Sem. Essa cultura semita, ela é bastante polêmica. Por quê? Porque ela é muito ampla, muito ampla mesmo. Primeira coisa, ela contradiz as teorias antropológicas culturais que dizem que uma cultura se faz a partir de um núcleo linguístico. A cultura semita, não. Ela se faz a partir de uma diversidade linguística. Uma pluralidade linguística. Isso é muito interessante. Então, quais são as principais línguas aqui? Algumas das principais... Tem outras que eu não coloquei aqui, mas algumas das principais línguas faladas. Acadiano, Garítico, Fenício, Hebraico, Aramaico, Árabe, Etilpe, Gala, Afarsarro, Amorita e Caldeu. Esses são alguns idiomas falados pela cultura semita. Portanto, a gente já percebe que a cultura semita é muito ampla e plural. E, portanto, por ser ampla e plural, ela tem também diversos povos semitas dessa mesma origem que a gente chama de semita. Portanto, esses povos são os Fenícios, Hebreus, Amoritas, Acadianos, Assírios, Sírios, Caldeus, Arameus, Árabes e Ixos. Beleza? Então, vejam. Quando a gente está falando de cultura semita... Por que é importante a gente saber disso? Porque se a gente quer saber o que é política para a Bíblia, a gente precisa saber que há uma pluralidade de culturas convivendo ali naquelas comunidades que narram a sua experiência de fé. É muito plural a Bíblia. Não é à toa que a Bíblia, os Evangelhos, por exemplo, são quatro. Ainda que tenham três sinóticos, por quê? Porque a cronologia dos fatos são parecidas. Há três teologias diferentes em cada um deles. Por isso colocaram ali, quiseram garantir uma pluralidade. Porque senão iriam trair, se colocassem só um, iriam trair a própria origem plural da cultura semita. Vamos lembrar que da cultura semita saíram as três grandes religiões monoteístas. Os judeus, os cristãos e os islãos. Todas saíram da mesma cultura. Então, uma cultura muito potente, muito forte, que até hoje, no mundo todo, ela é influente, sem sombra de dúvidas. Mais ou menos influente, mas ela é. Por causa da sua pluralidade, sem sombra de dúvidas. Agora, não há dúvida também, na antropologia cultural, não há dúvida de que os hebreus subjulgaram todos os outros povos semitas e foram preponderantes, se hegemonizaram culturalmente. E como eles fizeram isso? A Revolução Monoteísta, do século XIV a.C., que é a criação do judaísmo, é o primeiro grande passo para o seu sucesso enquanto cultura hegemônica. Então, da cultura hebreia que nasce o judaísmo, e o monoteísmo, ele deu uma potência cultural muito forte a esse povo hebreu. Tudo bem isso para todo mundo? Lembrando que o judaísmo é hebreu. O cristianismo é exclusivamente hebreu? Não. Ele recebe influência de algumas outras culturas semitas que a gente não vai poder falar hoje, mas a gente já sabe que, linguisticamente, ele é aramaico tanto quanto hebraico. O cristianismo. O judaísmo, hebraico. Exclusivamente. A gente já percebe algumas diferenças muito fortes aqui. Só por isso. Os cristãos são plurais também. Você tem uma influência síria, uma influência acadiana, morita, fenícia. E aí a gente precisaria de uma aula só sobre isso. Antropologia cultural na constituição do cristianismo. Aí teria que ser uma aula só sobre isso. Mas a gente consegue entender já que isso que eu estou dizendo para saber o que é a política na Bíblia cristã. A gente precisa entender que a cultura cristã é muito plural e muito potente. E grande parte da potência vem dos hebreus a partir do monoteísmo. É a grande influência hebreia para o mundo atual. Para o mundo atual. Política. Influência política. Por que política, gente? O monoteísmo é uma influência política. Isso é muito importante. A revolução monoteísta do século XIV... Depois pesquisem. É muito legal pesquisar a revolução monoteísta do século XIV a.C. Que se dá lá no seio egípcio ainda. É uma revolução muito forte ali. Porque diz, olha, agora a gente vai adorar um de Deus só. Isso dá uma potência muito forte ao povo. E qual que é a lógica que está aqui presente no monoteísmo? Isso aqui ninguém vai falar para vocês. Pouca gente vai falar isso aqui. Que é só quem estuda esse negócio aqui mesmo. Que é muito específico. Que vai entender isso aqui. Gente, é muito simples. Desse jeito que eu vou falar. Isso que eu quis dizer. Ninguém vai falar desse jeito que eu vou falar. Obviamente porque sou eu falando. Olha só. Se você adora vários deuses. Eu vou pegar aqui. Eu vou rebaixar. Para a gente poder entender aqui no popular. Se você adora vários deuses. Fica muito simples. E muito fácil. De você. Fetichizar as coisas. O que quer dizer isso? Você começa a adorar bezerro de ouro muito facilmente. Por quê? Porque o sagrado está espalhado. Ele está em todo lugar. Tem diversos deuses. Você dialoga com diversas sacralidades. Então é muito fácil você sacralizar, por exemplo, o dinheiro. Ou o seu carro. Ou um bezerro de ouro mesmo. Você põe lá e começa a rezar para ele. Ou uma imagem de um santo. Alguma coisa. Agora. Por quê? Então. Por causa do politeísmo. Onde o sagrado é espalhado. É muito difícil você controlar. Essa pluralidade da sacralidade. Ou seja. Do aspecto sacro em todas as coisas. Esse é um problema que foi combatido, inclusive, pela Inquisição e pelas cruzadas. As raízes cristãs que eram... Nenhuma era politeísta. Todas eram monoteístas. Mas algumas delas difundiam a crença de que o sagrado estava em tudo. Isso tem um nome que me foge agora. O sagrado está em tudo. Se alguém puder pesquisar enquanto a gente fala, eu agradeço. Tem um nome específico teológico que me fugiu agora. Mas para dizer... Então, se está em tudo... Tudo pode ser Deus. Isso é muito perigoso. A revolução monoteísta do século XIV, ela faz o quê? Se nós temos só um Deus. E esse Deus, nós não conseguimos sequer pronunciar o seu nome. Ele é tão sagrado que a gente não consegue compreender a sua lógica. A sua lógica vai se revelando na história. Tudo o que é humano não é sagrado. Gente, isso tem uma potência política muito forte. Mas muito forte. Se tudo o que é humano não é sagrado, toda a teoria política, toda a autoridade política, não são sagradas em si mesmas. Essa é a vertente principal do monoteísmo. Entenderam isso aqui? É tão simples que chega a ser complexo. Enquanto para o politeísmo, ou outras teorias que dizem que o sagrado está em tudo, é muito fácil a gente sacralizar qualquer coisa, inclusive pessoas... Olha lá, Jossi, trazendo para hoje. A Jossi não está mais aqui, né? Inclusive pessoas, né? Mas depois ela vai assistir a gravação. Estou falando aqui, Jossi, para hoje. Ou seja, se o sagrado está espalhado, eu não estou aqui, gente, falando de um lado só, hein? Apesar de vocês me conhecerem e já saberem que eu estou à esquerda política atualmente, né? Eu estou falando dos dois lados. Você pode, sim, sacralizar pessoas. Fetichizar pessoas, ou seja, acreditar que são de fato sagradas, né? Quem... Espera aí, Irene, só deixa eu terminar o raciocínio. Quem está numa perspectiva monoteísta não sacraliza ninguém. Não sacraliza nada. Porque só tem um sagrado e ele é Deus. Tudo que deriva de Deus é sagrado. Agora, nada é sagrado em si mesmo. A sacralidade única vem de Deus. Por isso que é monoteísmo. O ateísmo só tem esse Deus, né? Ah, mas Maria não foi sagrada? A sacralidade de Maria deriva de Deus. Deus é sagrado. Maria é imagem e semelhança e não imagem e igualdade. Imagem e semelhança de Deus. Cristo se encarnou justamente para realizar isso. Realizar isso. Sagrado, mas também humano. Se fosse para ser só sagrado, ele não encarnaria. Percebe? Olha que interessante. Ele veio, Deus veio para dizer olha, estou aqui com vocês. Como vocês. Sou um de vocês. Estou ao teu lado. Então, sou humano. Apesar de ser sagrado. Olha que interessante. A sacralidade de Deus não se confunde com a vida de Jesus nesse sentido de que ah, Jesus foi um ser especial. Não. Ele foi um de nós. Ele nasceu. Nasceu da barriga de uma mulher assim como todo outro ser humano. Cresceu como todo outro ser humano. Viveu e sofreu como todo outro ser humano. Agora, por conta do seu exercício do seu exercício sacerdotal algumas coisas ele conseguiu se libertar. E disse que nós também poderíamos seguirmos o exemplo dele. Olha que interessante. Então, se só tem um sagrado nada mais pode se sacralizar. Esse é o que do monoteísmo. isso que deu muita força para a cultura hebreia. Olha os islãos. Os islãos seguem isso rigorosamente. Os judeus também. Os cristãos vacilam bastante. E atualmente tem vacilado muito. A idolatria cristã tem sido muito grande hoje. A idolatria é justamente isso. É sacralizar algo que não é sagrado. Ou alguém que não é sagrado. Porque o único sagrado é Deus. Pode perguntar, Irene. Por favor. Eu falava do sacralizar um ano há muitos anos atrás. Eu falava de uma forma recente e mais antiga. Década de 70, talvez. Eu lembro um rapaz chamado Tim John nos Estados Unidos. Ele levou uma comunidade inteira ao seu centro coletivo. É... Eu falava que todo mundo vai se dar. Isso não é sacralizar um ser humano? Total. Total, Irene. Isso acontece hoje muito. Muito. A idolatria é muito forte hoje. Inclusive na política. Obviamente. É por isso que eu estou falando disso exatamente. É. 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 década de 70 e década de 70 e década de 70 tem um homem tem uma coisa assim colorosa. Uma comunidade grande criança. Eu não me lembro se é o fim sobreviveu. Agora não me lembro. Tanto é que o Chico Anílio fez um quadro sobre Tim. Ele tinha que me lembrar que ele vestia esse corpo grande e tal assim. Olha só. É em cima dessa história. Caramba. Olha só. Olha só. O negócio é todo mundo acessível por aqui, numa região afastada e tal, todo mundo via lá, todo mundo achava que era rico e tal, mas nem era. Dez de 70, de 70, mais ou menos por aí, não me lembro, mas hoje é maravilhoso, deve ser de 80, não me lembro, realmente não me lembro, mas é só procurar, é só procurar. É só procurar, é só procurar, é só procurar, é só procurar. Irene, você falando, eu lembrei desse seriado aqui, ó, da Netflix, depois se puderem assistam, é muito legal, chama justamente Messias, seriado bem atual, e trata exatamente desse tema, não vou falar sobre ele aqui, depois se vocês quiserem assistam, mas é justamente desse tema que trata. Bom, então entendido essa raiz aqui do monoteísmo, a cultura hebreia queria justamente isso, só Deus é sagrado, só Deus é santo, portanto, tudo que é humano é carente, tudo que é humano é defeituoso, porque nós somos errantes, porque nós somos errantes, somos seres errantes, ou seja, somos seres pecadores, e não somos capazes da perfeição. Legal? Show, vamos avançar um pouquinho mais então? Então, vamos lá, agora então, a gente vai falar de uma coisa específica aqui, que é o que? Se a gente quer saber justamente o que é a política bíblica, a gente vai ter que falar sobre a antropologia bíblica. O que é isso? E aqui eu preciso fazer um parênteses bem grande aqui, outro, né? Para falar o que? Olha só. Estou concatenando aqui as ideias, né? O modelo de sociedade no qual a gente vive, ele é resultado da noção antropológica que nós fazemos socialmente. Olha, isso aqui é frase para a tese, né? Repito, repito, e vou explicar isso. Se puderem escrever dessa forma aqui, depois, para me dar de presente, eu agradeço, porque depois eu já esqueci. O modelo de sociedade que a gente vive, resulta da noção antropológica que nós temos socialmente. O que isso quer dizer? A nossa forma de vida é resultado da concepção que nós temos sobre quem somos enquanto seres humanos. Explico. Esse modelo de sociedade atual que nós vivemos hoje, ele é resultado de uma concepção de ser humano, que é a concepção moderna liberal. Olha que interessante. As nossas instituições políticas todas, o nosso modelo de Estado e a nossa cultura são determinadas, eu não estou falando só influenciadas, eu estou falando que são determinadas pela noção de ser humano, moderna liberal. Olha só. Que interessante. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, não. Vamos aprofundar mais isso aqui. Qual que é a noção de ser humano que nós temos hoje, gente? Quem é o ser humano? Falem para mim, vai. Não precisa pesquisar, não precisa nada. Só falar. O que vocês acham? O que nós somos enquanto seres humanos? Tem como assim? O que nós somos enquanto seres humanos, Irene? O que é humano? No geral, no geral, no superficial. Vamos lá, gente. O que é o ser humano hoje? Pode ser. As características constitutivas, né? O que constitui a gente enquanto ser humano? O que é o ser humano? O que é o ser humano? Eu vou ajudar. Nós somos seres racionais, não somos? Legal. E o que mais? O que é o ser humano? Somos indivíduos, certo? Indivíduos, né? Tudo bem? Cada um de nós é um indivíduo. Tranquilo isso para todo mundo? Essas características estão boas. Para a gente começar aqui. Essa é uma concepção de ser humano que, na Idade Média, por exemplo, não era a mesma. Certo? Quem era o ser humano na Idade Média? Mas era um homem o quê? Criatura de Deus que precisava se reconciliar com Deus. Certo? Era um homem pecador que precisava se reconciliar com Deus. E Deus era o centro da vida na Idade Média Europeia, na Cristandade Medieval. Está entendendo? Para os gregos antigos, quem era o ser humano? O ser humano era um ser capaz do Logos, se falasse o grego, que precisava exercer a sua liberdade participando da política. Estão entendendo? Sim. Isso quer dizer a concepção de ser humano que uma cultura tem vai fazer com que ela se organize socialmente a partir dessa concepção. E hoje, a sociedade atual ela é organizada a partir da concepção de ser humano moderna-liberal. Exato. Exato. René Descartes e Francis Bacon são considerados os dois grandes pais da modernidade. E a modernidade não podia ter mãe, obviamente. Os dois grandes pais da modernidade. vamos pegar o René Descartes aqui, que é mais consensual. No livro dele, Meditações Metafísicas e também o outro Discurso do Método, que são os dois mais famosos, ele vai justamente dizer ali quem somos enquanto seres humanos e o que devemos fazer. A preocupação maior dele é a unificação da ciência. E por que precisamos unificar a ciência? Porque por sermos seres racionais, precisamos dominar a natureza. Olha só, dominar a natureza. O exercício do domínio da natureza é um exercício racionalizado. Depois dele vêm os outros empiristas, etc. Dentre os empiristas, os liberais. E os liberais falam o quê? Olha, qual que é o grande problema da humanidade? Por sermos indivíduos, as nossas necessidades se conflitam, estão em choque. Então nós precisamos de fazer o quê? O Estado deve equalizar as nossas vontades. E aí nasce a teoria da vontade geral, que o Estado pode satisfazer. Estão entendendo? E aí, portanto, o Estado é que vai fazer com que cada indivíduo abra a mão da sua liberdade individual para conviver em sociedade. Exatamente. Aqui já não sobra mais nada da política grega. A própria ideia de indivíduo ela é criação moderna. René Descartes vai falar só... Não entendi, Irene. Indivíduo. Isso. indivíduo. Essa concepção de indivíduo não existe em nenhuma outra cultura anterior à cultura moderna. Olha que interessante isso, gente. O fato de pensar que nós somos seres raciocin... O René Descartes vai dizer res cogitans. O que quer dizer isso? Coisa que pensa. É isso que nós somos. Uma coisa que pensa. Essa é a concepção que está por trás de todo nosso modo de vida atual. Todo modo de vida. Nós somos uma coisa que pensa. 1637, ele escreve Meditações Metafísicas. não, 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 não. Antes, antes, antes. Logo no comecinho do domínio do Brasil. Ali, em 1600, os povos indígenas estão dominados. Isso. antes do segundo reinado. Bem antes. Ou seja, nós, seres, um, pessoas, na concepção dele, eram coisas que pensamos. Somos coisas que pensamos. Exato. Isso é muito atual, Irene. Não fala no passado que é atual. 15, 15, 15, 15, a igreja estava entendendo que os negros eram coisas. Sim. Não é verdade. Sim. O, Irene, seguindo aqui, o iluminismo, que é a principal corrente filosófica, liberal, né? O iluminismo, Immanuel Kant, já ouviram falar? Kant, Immanuel Kant, ele é a base da nossa cultura ocidental, se você quiser atual, a base mais forte aí. ele fala literalmente que quando dois negros se juntam, eles devem ser dispersados a paulada. Ele escreve isso, literalmente. O iluminismo, que na verdade, a tradução menos ideológica e mais correta é o esclarecimento, a corrente do esclarecimento, não é iluminismo, é esclarecimento, a tradução melhor, ela é extremamente racista. o John Locke, que é um dos grandes filósofos políticos desse período, ele tem uma agência de escravizados, ele vem de escravizados. Thomas Hobbes, do Leviatã, é amigo do Locke, e está ali junto também. As coisas começam a fazer sentido, não começam? Então, se a gente está falando de política aqui, e a gente vai para a política bíblica, e eu vou precisar de alguns minutos a mais do que 21 horas, pelo visto, mas é importante a gente falar de tudo isso aqui. É importantíssimo. Né? Importantíssimo. É legal, legal, Irene. Sexta-feira a gente pode ir mais por esse caminho aqui. Né? E agora, passando para a Bíblia, então, o que eu quero que vocês entendam aqui? A cultura, ela parte de uma noção de ser humano para fazer as suas instituições sociais, e, portanto, a política vai se dar a partir de uma noção de ser humano. por isso que é importante a gente ir na Bíblia, qual que é a concepção de ser humano que está na Bíblia? Esse é o primeiro passo. E quem faz isso muito bem, sintetiza tudo isso, é Paulo de Tarso. Olha só. Que nem é semita. É grego. Só que ele está temendo o quê? Vamos aqui. Paulo de Tarso está vivendo justamente a época que estão escrevendo ali. Ele viveu a época que escreveram a Bíblia, e ele está vivendo justamente o fenômeno que produz a Bíblia, que é essa última Bíblia, a septuagésima, que é a diáspora judaica. Quando o judaísmo é atacado, depois da queda do templo de Jerusalém, em 70, há uma diáspora grande, judeus, um para o mundo todo. E aí eles precisam traduzir a Bíblia para o grego justamente por quê? Porque muita gente já não fala mais hebreu, muito menos aramaico. Então eles vão traduzir a Bíblia para o grego aí. E Paulo de Tarso está preocupado por quê? Porque além da tradução da Bíblia, muitos judeus já começam a incorporar o grego na sua cultura e reproduzir como se fosse a cultura bíblica. E o Paulo de Tarso faz um grande trabalho teórico na Bíblia, e eu vou mostrar isso agora, faz um grande trabalho teórico de falar, olha, nós não podemos confundir a noção de ser humano semita com a noção de ser humano grego, porque senão a gente perde toda a Bíblia. Olha que interessante isso. Ele é um filósofo grego, Paulo de Tarso, ainda que não seja considerado assim pela filosofia grega. Mas ele faz esse grande trabalho que é muito útil para a gente. vamos ver o que ele faz aqui, ou um pouquinho do que ele faz, obviamente, não vai dar para ver tudo. Vamos lá. Agora sim, primeira coisa, para entender o que o ser humano é e tudo isso tem implicação política, como eu já falei, a gente pode ir lá no Gênesis para pegar uma concepção muito cara a toda a tradição bíblica que é a concepção de ser humano enquanto carne ou bazar no hebraico. O que é o bazar? É carne. O ser humano é isso aqui. Essa concepção é uma concepção que ela diz que o ser humano é uma coisa só. Não tem essa coisa dos gregos. Corpo, ser separado de alma, espírito, isso aí é coisa grega. Paulo de Tarso vai dizer. A gente tem que dizer o que? O ser humano é isso aqui. Olha que interessante. Vamos ler alguma coisa da Bíblia para ver isso? Não vamos ler o Gênesis não porque é a primitiva lá, mas no Gênesis já tem essa concepção de que é uma pessoa na sua existência empírica, terrestre, gerada em contato com duas carnes que se fazem uma. Então, o ser humano é feito por Deus a partir da carne. E aí vamos pegar assim o Paulo de Tarso para dizer que o homem carne é um homem biológico dos órgãos e dos sentidos, Irene. Você falou das emoções, olha só, do órgão e dos sentidos que está em contato com a Terra. Não se separa, portanto, o corpo do ser humano biológico de seus sentidos e o seu contato com a Terra. E por isso ele é um ser carente, sujeito a pecado e a morte. olha que interessante, isso está em Romanos 7. Eu não vou ficar pegando a vida aqui cada uma dessas passagens depois, se você quiser, faz a sua conferência, é importante fazer e leia o que vem antes, o que vem depois, por que ele fala isso. A gente não vai ter tempo aqui para contextualizar, até gostaria. Vamos embora. Portanto, fala-se de um homem carne, um ser humano carne, quando ele se fecha sobre si mesmo. Então, duas concepções aqui. Primeiro, o homem é isonitário, agora, o homem também, se fechando em si mesmo, ele se totaliza. E aqui, portanto, no Paulo de Tarso, tem uma existência carnal que é do homem sem Cristo. Uma existência inautêntica. Então, duas concepções de carne aqui, no próprio Paulo de Tarso. Tudo bem? ele é carne que não pode ser dividido, que não pode ser dividido enquanto ser biológico de sentidos e que está em contato com a Terra. A sua relação com a Terra, o seu ser biológico é dependente deste contato com a Terra. Olha que interessante. E carente, portanto, o que quer dizer que o ser humano não ser carente? Que ele não se fecha em si mesmo. Se ele se fechar em si mesmo, formar uma totalidade, aqui, como muitos filósofos cristãos dizem, ele está em pecado. E esse seria a raiz do pecado original. O homem querer bastar-se em si mesmo. Muita gente fala querer ser Deus, querer conhecer como Deus. Seria justamente cair no pecado da carne, segundo Paulo de Tarso. Querer bastar-se em si mesmo e não reconhecer a sua carência. Tudo bem, então, gente, esses dois sentidos da carne enquanto bazar aqui. E aí eu vou ler um pedacinho aqui, que eu vou ler em Romanos 7, 14. Se você quiser pegar na sua Bíblia também. Romanos 7, 14. Romanos 6. Romanos 7, 14. Na verdade, seria o 14 todo. E aqui na Bíblia de Jerusalém é interessante porque vai dizer justamente o homem entregue ao pecado. Olha só. Eu vou ler rapidinho, tá? Mas é bastante, mas para a gente entender essa complexidade aqui do Paulo. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que eu quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer bem está ao meu alcance, não, porém, o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Então, aqui ele está mostrando o que? A carne é preponderante na nossa Constituição. Nós somos isso aqui mesmo. O bem está fora de mim. Se eu quiser buscar o bem, eu vou buscá-lo, mas eu não faço naturalmente. Naturalmente, eu vou fazer o mal, porque o pecado é isso. A minha Constituição é uma Constituição pecaminhosa, mas vai melhorar, olha só. Verifico, pois, esta lei, que é espiritual, como a gente falou, quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta, compraso-me na lei de Deus, segundo o homem interior. Importante aqui, esse homem interior, porque ele é justamente a parte racional em oposição ao homem exterior. Vai explicar, inclusive, a Bíblia de Jerusalém. Mas, percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão, que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Então, a carne parece se opor à lei da razão. Tudo bem? E aí, continua e termina. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, sou eu mesmo que, pela razão, sirvo a lei de Deus e, pela carne, a lei do pecado. Aqui, está justamente o que? Essa concepção que é a concepção grega, que o corpo está contra a razão. Aí, no Romanos 8, ele vai falar justamente de como que eu, me submetendo à lei de Deus, adquiro a liberdade. E essa liberdade, qual é? Vencer a carne. Vencer a carne. E como que eu venço a carne? Eu venço a carne vivendo no Espírito. E ao viver no Espírito, eu me realizo enquanto ser humano unitário. Enquanto ser humano bazar, que é carne aqui. Entenderam isso ou não? Eu adquiro um novo corpo, inclusive, na eternidade, que é justamente o prêmio pelo vencimento que eu tive aqui nessa vida, na vida do Espírito. Entenderam isso ou não? Sim. E o Dete, sim? Sim. Eu estou aqui tentando mais ou menos. Jocinho, mais ou menos? Legal. Vou explicar de outra forma. A nossa carne, a nossa constituição biológica, a nossa natureza animal, nos leva ao pecado e ao erro. Necessariamente. está na nossa natureza ir ao pecado e ao erro. Agora, se eu abraço a lei de Deus, eu adquiro a força espiritual necessária para vencer o pecado em mim. É isso. E aí eu me realizo enquanto ser humano. Ficou fácil agora, gente? Simples assim. Agora vocês viram a complexidade que é. Ele está partindo da nossa natureza biológica animal que é carente. Ele está dizendo nós vencemos essa natureza carente que nos leva ao pecado. Carente é porque precisa de alguma coisa para se completar. E ela precisa do quê? Da lei de Deus. Ela precisa de viver espiritualmente em Deus. Da vida no Espírito. que a gente vai ver já melhor. Mas aqui, entendido? Essa carne aqui? A carne é carente. Ela é pecado. A nossa Constituição... Isso... Pode falar, O bem está no Espírito. Eu preciso buscá-lo. Eu não vou conseguir se eu não me esforçar. Precisa esforço. Precisa aplicação. Precisa persistência. Se eu não fizer isso, eu não faço o bem. Não pratico o bem. Eu pratico o mal. Mesmo achando que eu pratique o bem. Como a gente leu. Porque não está em mim. Olha que interessante. E aqui tem alguma coisa a ver com que... Não, não vou complicar. É isso. É isso. Então, a nossa natureza ela é pecaminosa. ela é incompleta. Vai ficar melhor isso. Olha só. Por quê? Porque nós temos um corpo. Portanto, né? E aí, para os hebreus, na cultura hebreia, portanto, o homem todo inteiro, enquanto é pessoa em comunhão com os outros. Olha que interessante. Eu só estou inteiro quando estou em comunhão com os outros. Isso tem a ver com a vida no Espírito? Claro que sim. Olha que interessante. Vamos ler um pouquinho? Romanos 12, 1. Já que eu já estou em Romanos. Aqui poderia ler Coríntios também, mas vamos ler Romanos. Continuar no Romanos. Romanos 12. Gente, eu vou até 21 e 10, mais ou menos, no máximo. Romanos 12, 1. Vai falar aqui justamente sobre o culto espiritual. Olha só. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus e que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. E aí segue. E aí, logo depois, ele já vai falar humildade e caridade na comunidade. Olha que interessante. Só o primeiro versículo aqui para a gente ter um gostinho para poder ler mais. Em virtude da graça ou da lei espiritual, se vocês quiserem, em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Nossa natureza é ruim. Não vai se achando, não. Mas uma justa estima ditada pela sabedoria de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Então, se a gente é alguma coisa, a gente só consegue com muito esforço e pela graça de Deus. Então, não vamos nos achando, não. Não vamos nos achando que somos sagrados, não. Santos, não. Vai, Daniel, por favor. Total. Não vai ser votando o outro. Como um obstáculo. É justamente o contrário. Eu vou ser feliz de encontro com o outro. Aproveitando, inclusive, a justiça que eu sou uma mensagem do grupo. Os vírus não bebem sua própria água, as árvores não podem me tornam para o seu corpo. Não tornam gria para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. viver para os outros é uma regra da natureza a vida é boa quando você está feliz mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por seu caos então temos a nossa nossa religiosidade de encontro com o outro esse é o princípio são para aqueles que gostam de exaltar, de alinjo de alinjo travar as ideias críticas que tem que ser sei lá o marco-telefismo o marco-telefismo o marco-telefismo não estou defendendo o marco-telefismo mas todos veem que a música que é o recurso não tem isso mas totalmente ao contrário dos princípios do marco-telefismo matou é isso é isso gente se a gente quer pensar hoje a política toda a política moderna Daniel e você eu acho que quis dizer exatamente isso mesmo o socialismo comunismo etc de alguma forma tem um pezinho ali nessa concepção antropológica de indivíduo quando eu penso por exemplo o corpo é meu eu faço o que eu quiser o que a gente está vendo aqui olha ali o ser humano corpo o homem só é inteiro enquanto pessoa em comunhão com os outros então nem o meu corpo me pertence o meu corpo só se realiza só se realiza o meu eu só se realiza se em comunidade comum unidade a noção antropológica que é muito radical gente é muito forte a gente precisa entender esse negócio aqui se eu não estou em comunidade eu não vivo eu não tenho vida eu não sou eu não me realizo enquanto ser humano o meu corpo não se satisfaz enquanto o corpo vivo biologicamente falando que os cristãos Jesus mudou a nossa biologia é isso que ele quis mudar o rito da comunhão é isso a eucaristia é isso não é um pedacinho de pão lá que a gente vai comer por mim não é a comunhão na comunidade aquele que não está bem com a sua comunidade que não come pão Jesus diz isso por quê? porque só existe comunhão verdadeira se eu estou em comunidade e bem com a comunidade aliás antes a gente falava muito vamos receber a comunhão a gente falava muito comunhão sem pensar muito no que significava comunhão é comunhão é estar junto é estar é estar com alguém é estar com mais de um né a celebração eu não vou eu celebrando nós vamos celebrando não tem essa de eu né é nós somos nós e a gente perdeu essa perspectiva e essa a noção dessa réplica né é tanto é que o senhor do meu jovem a gente falava nós vamos a igreja para celebrar esses juntos porque a celebração coletiva a gente usava a palavra que a gente a gente falava a palavra em comunhão ela é muito maior ela é muito mais forte ela faz muito mais despeito a gente tinha essa noção e agora eu tenho que fazer isso né é tudo isso eu vou lá eu saio bem eu saio leve a gente não fala dessas coisas ninguém sabe exato justamente porque Irene porque a nossa a nossa concepção antropológica já era isso né então a nossa vida na comunidade já era mediada por essa concepção eu preciso dar comunidade para a gente poder né viver aí vamos avançar um pouquinho mais gente já encaminhando para o final aqui vamos passar um pouquinho das 21 e 10 mas eu não quero deixar muito para a próxima aula sobre isso claro que a gente vai retomar alguma coisinha mas para a gente ver como isso se aplica né e aí então o corpo é comunitário o corpo não é individual o corpo é comunitário né e portanto o ser humano é também uma alma o que que é alma gente alma é vida ânima né é a a o ser humano é é isso né então tudo isso tem a ver com aquela primeira concepção que é o bazar carne alma é também carne e é corpo também é vida não se separa tudo bem e aí tem as citações bíblicas aqui que a gente não vai ler só para não deixar vocês muito sedentos e sedentas e aqui continua o ser humano enquanto espírito o ser humano enquanto coração né se vocês quiserem a próxima aula a gente pode retomar isso um pouquinho né mas eu só não queria deixar hoje sem a gente ver a aplicação disso na bíblia né bom então essa concepção de ser humano como se aplica na bíblia cristã vamos lá primeiro nos evangelhos vamos pegar em mateus 22 17 a 21 mateus 22 22 eu coloquei 17 a 21 mas me parece grande vamos ver a gente começa no 17 e vai mateus 22 está no meio tributo a césar ó dei a césar que é de césar e a deus que é de deus aí diz assim ó mateus 22 17 a 21 diz assim ó dizem-nos pois que te parece é lícito pagar imposto a césar ou não Jesus porém percebendo a sua malícia disse hipócritas por que me pondes a prova mostrai-me a moeda do imposto apresentaram-lhe um denário disse ele de quem é esta imagem do imposto desculpa de quem é esta imagem e a inscrição responderam de césar então lhes disse dai pois o que é de césar a césar e o que é de deus a deus ao ouvirem isso ficaram surpresos e deixando foram embora primeira coisa por que a surpresa porque pensaram queria dizer não os cristãos não devem pagar imposto por que porque os cristãos tem uma organização política econômica e social própria e aí falaram bom então você está querendo o que ser o rei de Israel e se separar Jesus disse não 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 olha só aqui está a pegada de Jesus ele já viu se ele fosse por aqui ele ia ser igual a tantos outros como Barrabás Barrabás falava exatamente isso nós temos que derrotar a Roma e tomar o poder né e Jesus disse não eu não quero isso César é César então a gente vai continuar pagando imposto só que a gente vai continuar se organizando aqui também então ser cristão está tem uma organização política tem só que qual política a nossa política não é desse mundo ela transcende por isso que nenhum nenhuma ideologia política seja socialista seja comunista capitalista nenhuma ideologia política vai ser capaz seria capaz de realizar um ideal político cristão por que porque ele só se realiza na eternidade a gente precisa entender isso gente a gente precisa entender isso isso quer dizer que nós devemos não participar da política aqui vamos ver o próprio Mateus mesmo que ele nos diz em 28 18 desculpa estender um pouco gente mas pra gente não deixar muita coisa pra aula que vem porque a gente vai ter que dar o fechamento lá ó Mateus 28 eu resolvi pegar o próprio Mateus está no finalzinho aliás do Mateus um dos últimos versículos do livro de Mateus diz assim Jesus aproximando-se deles é quando a aparição de Jesus na Galiléia dizendo olha só eu voltei a ressurreição e aí ele dá a última ordem dele então Jesus aproximando-se deles falou todo o poder foi me dado no céu e sobre a terra ide portanto e fazei todas as nações se tornem discípulos batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto nos ordenei e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos dias bom muita gente só pega a primeira parte desse último mandamento dele né dessa última ordem ah vai e batiza todo mundo né opa mas não é só batizar é batizar e dizer olha vamos observar que a vida de Jesus né que que ele ordenou né as duas coisas portanto a política é uma política também do fazer né não é só o batizar ou agregar a comunidade não né é mão na obra que mão na obra tá em Mateus 25 que não vai dar tempo da gente ler agora que a gente lê toda a aula eu acho é importante né dai pão a quem tem fome dai né então você tem que suprir as necessidades das pessoas essa é a política de Jesus né por fim vamos pegar Paulo pra gente terminar aqui pegar em Atos mesmo Atos 5, 28, 29 vai 5 vamos lá aqui só pra lembrar o Atos 5 inteiro ele tá falando sobre a organização das comunidades como um todo inclusive a organização econômica das comunidades não vai dar tempo que a gente falar da economia talvez na próxima aula eu fale né e aí vem a começa a perseguição aos apóstolos ele narra um pouco isso prisão e libertação dos apóstolos e daí por diante né a perseguição de Roma e tal e aí no versículo 28 fala assim ó vou ler o 27 que daí começa o parágrafo tendo-os pois trazido fizeram-nos comparecer perante o Sinédrio o sumo sacerdote os interpelou expressadamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome que é o de Jesus né no entanto enchesse Jerusalém com a vossa doutrina querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem quer dizer nos culpando pela morte desse homem o Sinédrio né quem manda no tempo tá falando com ele né Pedro e os apóstolos porém responderam olha que bonito isso é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens e aí termina né depois continua nessa pegada portanto dai a César o que é de César mas Deus se sobrepõe a lei dos homens o espiritual se sobrepõe ao carnal mas não deixemos de cumprir não deixemos de cumprir aí teria outros né mas aqui por exemplo quando a lei é injusta a gente deve obedecer se a gente entende como justiça uma sociedade onde todos e todas tenham as mesmas oportunidades onde todos e todas tenham as mesmas condições de realização né a lei injusta deve ser não só descumprida portanto o cristianismo prega uma desobediência civil isso está inclusive no catecismo né e essa desobediência acompanhada de denúncia profética e de anúncio da boa nova quer dizer essa lei injusta nós devemos fazer outra melhor né e aí filipenses tessalonicenses ajudariam muito a gente entender um pouco como que seria quais são os padrões de uma sociedade justa eu gosto de pegar uma frase que sintetiza tudo que é essa de filipenses que é a cada um segundo as suas possibilidades desculpa de cada um segundo as suas possibilidades a cada um segundo as suas necessidades olha que bonito isso né essa olha só tudo isso o nosso direito né ele tem uma raizinha aqui ele tem um pezinho aqui direito romano diga-se de passagem que é a base do nosso direito ocidental tem um pezinho aqui né olha que bonito vou repetir porque eu gosto muito disso dê cada um segundo as suas possibilidades quer dizer a gente precisa cobrar de cada um segundo as possibilidades de cada um e aumentar essas possibilidades para que cada um possa dar mais para a sociedade inclusive né a cada um segundo as suas necessidades não importa o que a pessoa pode oferecer se ela tem necessidade essas necessidades devem ser supridas essa é a política cristã essa é a base da política influencia demais gente todo ideário político moderno tudo né um dos campos que eu estudo bastante que eu pesquiso bastante para a gente encaminhando para o final já é Marx eu gosto de ler Marx mas eu leio Marx tem muito marxista que não lê Marx eu leio né e aí o Marx é impressionante a influência de Paulo de Tarso na obra do Marx o ideário socialista do Marx é tarciano é de Paulo de Tarso e essa judaica sobretudo Daniel sem sombra de dúvidas é e além disso Daniel pouca gente sabe mas ele inclusive se converteu ao luteranismo a família deles converteu ao luteranismo porque eles estavam num condado católico onde o conde católico era totalitário opressor e aí tinha uma uma corrente luterana que chamavam pietistas pietismo luterano é uma corrente luterana social né que prega liberdade para os pobres prega o reino de Deus olha que interessante um conceito da teologia da libertação já está lá muito antes no pietismo luterano né e o marx se converte a essa corrente luterana cristã e ele chega na sua juventude a escrever alguns textos cristãos o primeiro deles é a importância da comunidade para a vida cristã olha que interessante né um pouco e os marxistas negam em geral essa origem do marx e essa influência do judaico do cristianismo judaico do judaísmo cristão na influência do marx eles negam isso mas eu estou recuperando isso depois que eu terminar o doutorado eu vou trabalhar bastante isso ai gente boa por hoje acho que era isso gostaram vai Jossi eu tenho eu tenho que doar eu tenho que dar sempre sempre faço meus favores de ser do gano mas até quanto eu posso ter então tem aí e você não vai ai cuidado eu vou até dois eu sei que isso vai a dor a dor de ignorância mas até quanto eu realmente posso ter isso pra mim pra mim por quê porque eu tenho que pensar também na minha bonita eu tenho que pensar até quanto eu posso guardar até quanto eu posso ter eu não posso ter uma casa de dois quartos que o senhor morre com a gente sempre um quarto né então enquanto eu estou sendo injusta com a sociedade com os meus sabores filhos se eu quero ter uma qualidade de vida eu quero pensar no futuro me faz isso uma coisa pode deixar eu falo mas é só adiantando a gente não pode ser hipócrita né gente não dá pra viver é óbvio não dá pra viver da forma dos atos dos apóstolos não dá as comunidades e vamos todo mundo agora vender tudo que tem e vamos morar numa comunidade até dá mas na sociedade atual isso é muito perigoso inclusive existem na igreja católica as comunidades de vida e aliança já ouviram falar mesmo pros leigos a canção nova é uma comunidade de vida e aliança as pessoas vendem tudo e vão pra comunidade moram na comunidade vivem na comunidade olha que interessante e tudo que ganham é da comunidade não deu o meu interesse na renovação carismática católica foi esse eu flertei muito eu participei eu era ministro de músico etc por conta disso me fascinava as possibilidades que teria esse modo de vida mas é muito complicado hoje dá pra ver dá mas aí é a radicalidade tá nós cristãos comuns aqui que estão dentro de uma normalidade eu gosto de pensar Jôs eu aprendi isso com João Batista Scalabrine agora santo da igreja é o santo dos migrantes onde eu fiz seminário e tal na congregação carlista Scalabriniana ele dizia uma coisa muito interessante que é suas posses sejam ao serviço do outro quer dizer você pode ter inclusive você pode ter você pode viver bem é isso que a gente quer vida boa pra todo mundo né agora se o seu vizinho precisa de um carro pra ir ao hospital o seu carro tá à disposição se alguém vem te pedir alguma coisa né se vem alguém que não tem comida e fala olha você tem você serve esse prato de comida essa pessoa eu gosto de pensar assim Jôs mas a gente pode alongar isso a aula que vem né quer dizer se é o serviço ao outro que me completa enquanto ser humano né e essa é a política cristã eu vivo para servir ao outro para poder servir eu tenho que ter algo para dar eu tenho que ter as condições mínimas que me permitam servir nessa sociedade atual por exemplo né se eu fosse viver no loop como looping né como diria o Marcos já que eu citei ele aqui se eu fosse pra situação de mendicância dizendo eu não quero ter nada e vou servir aos outros o quanto eu teria o quanto eu ajudaria as pessoas entendem o que eu tô falando é muito complexo isso hoje gente muito complexo eu acho legal que existe eu acho bom mas eu acho que isso é uma vocação é um chamado pessoas chamadas a radicalidade plena do evangelho agora nós que não estamos nessa radicalidade plena estamos em pecado por causa disso não porque a lei espiritual é o que? é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo então eu me amo também eu também tenho uma boa vida etc mas eu estou a serviço a minha vida se faz como serviço ao outro eu estou vivendo no espírito entendo eu quero dizer é muito teno e é muito é muito teno assim é muito delicada a separação entre a radicalidade e o viver a serviço do outro apesar de também ter acúmulo apesar de também acumular as coisas é isso é isso eu acho que a radicalidade é um chamado é uma vocação e muito bonito inclusive a gente precisa manter na igreja mas a gente não pode também pensar que todo mundo vai viver assim e que não viver assim seja estar em pecado seja estar sobre a carne não não a vida no espírito ela pode ser muito mais ampla e atualizada hoje a gente pode ter condições de poder ajudar os outros está a serviço de outras formas que não na radicalidade o mundo e o mundo é só para aproveitar um pouco aí a minha visão eu acho que talvez eu vou fazer isso mas eu não sei não sei o que eu vou fazer isso na verdade essas coisas a gente parar até o dia em que tem até um tempo de virar o dia em que todos alimentarem a vista veremos essa terra um terço grande em que todos alimentarem a vista veremos essa terra sem nada liberdade exatamente essa liberdade não é só liberdade eu vou lá e faço o que quero mas a liberdade eu não estou mais a necessidade de eu não ter mais essa decisão de pedir para o outro um prato de comida uma casa um quarto um alimento porque todos teremos essa terra terra, trabalho e terra ou seja nós teremos as nossas necessidades cumpridas não caber de um canto nesse tempo ou isso tem que entender mas porque há justiça e nesse sentido nós também estivamos fazendo um trabalho e eu acredito para tudo eu sou mas eu não será nessa vida nem professora será não ser na minha vida não acho que não será na minha vida mas isso vai apesar de toda a outra direita etc etc todos os obstáculos todos os acalantes eu acredito nisso eu acredito que nós vamos nós vamos fazer mas também sei que o espírito e a carne precisam da gente que eles são de dar uma terra sem fim e a gente não pode desligar um do outro porque os dois caminhos quando nós aprendemos e nós precisamos aprender e esse é o nosso eu acho é fazer agir nesse sentido então agora um momento que não 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 veja mas aqueles que descendem de você que eles querem ver esse caro que não é que não é que não é esse o meu sonho eu achava que eu veria isso mas eu não veria isso e que não haverá mais isso a justiça terá de saber que o amor age em ter o que não é possível não é possível que Deus instruiu para a gente viver desse jeito ele não nos colocou no mundo para que seja tudo tipo nós estamos acalhando o caminho mas nós não vamos continuar irene só para não para a gente terminar já estamos 21h30 eu quero pedir desculpa para vocês de alongar tanto é é mesmo ufa que bom gente eu estou aqui desesperado por causa de você então vamos alongar mais agora é que bom ótimo é só para dizer isso que você está falando vocês não estudaram ainda escatologia né vocês terão aula de escatologia escatologia essa crença de que isso vai se fazer vai se cumprir chama-se justamente escatologia cristã né antes de chegar o juízo final nós estaremos vivendo nessa terra isso que é legal Jússi né então essa crença é legal e falando sobre isso ainda eu queria encerrar duas coisas primeiro eu coloquei aqui no chat um documento do Vaticano que a gente vai começar a próxima aula com ele se puderem dar uma lidinha eu mando no grupo do WhatsApp também o link tá é do Hassinger inclusive esse documento um dos melhores documentos da igreja sobre política sintético muito curto mas ele diz ali qual é a participação do cristão na vida política né e aí ele sintetiza tudo isso ali qualquer documento da igreja que fale da participação da política na vida cristã tem que estar de acordo com esse documento até hoje pelo menos não tem outro que fale mais da doutrina da fé né e aí eu queria encerrar com uma música que é justamente fala sobre isso já ouviram a música Axé do Paulo Roberto vou colocá-la aqui e aí se vocês quiserem depois quem quiser a gente pode alongar mais um pouquinho depois da música eu ficaria aqui deixa eu parar a gravação nesse momento prontinho tchau